Abertura Eu sou do Pantanal Mato Grossense lá do Brasil É lá que eu surfo Eu era o único que surfava na região E as pessoas me achavam meio doido Mas eu me acostumei Eu sei como é isso, cara Sabe? Sim Irado Mó visual, hein? Alguém ajuda o frango? Ah, brother, brother Experimenta isso aqui, ó Não, eu tô na boa, cara Vai, só um tasquinho Tá Um tasquinho, só isso Ah, ah, o que que você achou? Não é ruim não, cara Tem um gostinho de frango É, o que que é frango? É... Tô passando, hein? Ah, que meleca Acredito nisso Ai, papai Apaixonei Por que ainda tá parado aqui? Vai falar com ela Deixa eu ser bobo Não, eu não vou falar com ela, não Ah, filha, ela te chamou de melhor João, João, peraí Peraí, Merico Vou vacilo, vou vacilo, vou vacilo Não, não, não Ai, foi muito maneiro o jeito que tu salvou a vida dele Foi... Incrível Sério Você veio pro campeonato de surfe? Ah, hum Bom, então vou ficar de olho em você, viu? Sério? Vai ficar de olho em mim? Vou sim, lá do posto de Salva Vida Ah, tá, claro É o meu trabalho É, é o teu trabalho, né? Cadu, deixa de conversinha, beija Vem, João, vambora Você disse que tava apaixonado por ela Ele tá apaixonadão por ti Se amarrou na tua Fala com ela com jeitinho Como assim? Aí, chega junto Se abre Então mostra aí o teu método Eu sou a Lani, tu é o Cadu Tem certeza? Vai se apaixonar Então deixa Esquece E a Lani... O que é que é? Olha É o santuário do Big Z Lembra? E é Não, não lembro, não A Salva Vidas entrou na água A gente tá tentando pegar os detalhes Pra ver o que é que rolou É o que acontece quando você enfrenta o tanque É barra, né? Cadu, Cadu Como é que ele tá? Ele tá bem? O que é que eu posso fazer? Ele tá bem, ele tá bem Eu posso ajudar, ó Eu só não posso ver a sangue E se eu vejo o sangue, eu fico assim Eu fico meio soando Alguém ajuda o frango? Eu posso ver a sangue Nenhuma gota de sangue Não posso nem imaginar Sai de mim Cadu Brother Tu viu o meu amigão Cadu por aí? Não Cadu 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 Aquele não tá, não Cadu Cadu Tudo em cima, bro Cadu Prazer João, por que você tá aqui procurando o Cadu? Vou dizer, a gente se conhece há muito tempo, bro Tipo assim Desde ontem Acho que foi ontem sim A gente se identifica É que eu também não conheci meu pai Cadu Eu sei que ele tá aqui Tô sentindo a energia Você não fica nervoso aqui na selva não, João É meio perigoso A selva é o lugar mais paz e amor do planeta Era o terceiro dia É mole Aí eu encontrei os pinguanos Sou o João Frango João Roberto Mas na intimidade, João É por aí Aí Eles me trataram como um rei Me botaram no banheirão Acho que era a banheira real dele Começou a ficar quente e cheio de vapor Aquilo abriu os meus poros, tudo de bom Neguinho até me serviu comida na banheira Rolou show com comida liberada Mesmo curtindo a parada Eu não podia esquecer a minha missão Valeu Corrido Foi um prazer De novo não E escuta Nas minhas buscas ao Cadu Encontrei a galera do banheirão de novo Ah, saquei Vocês tão cheio de fome Aham, aham, aham Vocês tão afim de fazer uma boquinha, né? Uno instantito Lulita no palitito Caramatozu Escuta Brão, Brão Ó, você viu meu amigo Cadu? Ele tem jeitinho de pinguim É... Ele é quase todo pretinho Então a parte aqui Peraí, 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 irmão Eu sou de paz Eu sou de paz Calma, calma, calma Eu sou de paz João Eu tava te procurando, parceiro Sério? Me procurando? Eu não perdi você na baleia Eu não vou perder você agora Valeu, cara, sério Na moral Tá, tá, tá começando Se arranca Cadu, meu camarada Vamos Peraí João João Não, foi mal Olha só, eu sei falar a língua deles Mando, vo, do, pungo Bro, preciso da minha prancha Eu nem sei onde eu coloquei Eu tenho que achar Te vejo na linha de partida Até mais, cara Vai ser maneiro Uhul Ah, é muito lindo Tem patinhos Bigos Uhul João, o frango troca sem rebato Uhul Sai da frente Esse frango tá voando, macho Uhul Tô voando Maverick e João É empatados E Tank Evans não marcou o ponto Inacreditável Surfistas Agora, a onda final Aí, João É essa Essa é a onda boa É a onda boa Uhul Uhul Essa onda vai dar um tubo Com T maiúsculo Maverick vai se dar bem nessa Uhul Mas peraí Evans se recupera E parece que ele vai fritar o frango O que o Maverick tá fazendo? Vai, João, vai Deixa comigo Vamos lá Eu acredito nisso Maverick ia vencer o campeonato E agora Evans tá tirando o Maverick da onda E jogando ele pras carras da lua Uma palavrinha E aí, Rob Você abriu mão do troféu pra salvar o João, brother O que você tem a dizer? Olha, cara É pra isso Que servem os amigos É Como é vencer, João? Eu venci? Eu venci? E aí Legenda por Sônia Ruberti